Tão igual seu pai, respeite, mas siga sempre esse sonho que te atrai A voz que diz um sussurro, estrela vai te guiar Moana, essa voz é sua, é o seu lugar Ah, pai! Eu tava olhando pros barcos Eu, não entra nem Vem cá, tem uma coisa que eu quero te mostrar Queria te mostrar isso desde o momento que você abriu os olhos Este é um lugar sagrado, o lugar dos chefes Vai chegar a hora em que vai colocar sua pedra no topo Aqui, bem nessa montanha Como eu fiz, como meu pai fez O pai dele e todo chefe que já existiu E nesse dia, quando você fizer isso Toda a nossa ilha será elevada Você é o futuro do nosso povo Moana, e ele não está lá Está bem, aqui É o momento de ser aqui que eles precisam A rede vem da homenagem A rede vem da homenagem Sem a força arrepentada Você é o tempo que eu quero te mostrar Você é o tempo que eu quero te mostrar A vida acredita em nós A vida é aqui Só precisa nos refatir Já vai estar de um lugar Eu acho que é o tempo que eu quero te mostrar Eu acho que é o tempo que eu quero te mostrar Eu posso ser feliz Eu posso ser feliz Eu posso ser feliz